E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar uma olhada aqui na armadilha Halossar, que é uma armadilha famosa dentro do gambito Black Bar Jimmer, né? Que é um gambito aqui que a gente entra depois de D4, D5, você joga aqui E4. Um adendo, essa posição ela pode ser transposta em algumas aberturas diferentes que eu recomendo que você saiba jogar se você vai entrar nesse gambito, né? Por exemplo, se o seu oponente não quiser aceitar o gambito e tomar o peão, ele pode transpor isso aqui para uma Karocan jogando C6, ele pode transpor isso aqui para uma Francesinha jogando E6, ou se não para uma Ninzovich aqui com cavalo F6, certo? Então se você vai jogar esse gambito, é importante você ter aí uma noção de como jogar essas outras aberturas, beleza? Mas vamos dar uma olhada aqui quando ele entra no gambito, né? Você vai imediatamente atacar o peão que ele tomou ali em E4 e ele vai defender com cavalo, movimentos de desenvolvimento aqui normais dentro da mainline e aqui a ideia do gambito é você oferecer outro peão aqui com F3 e ele tomar de dama, você não vai capturar de cavalo, você vai na verdade entregar um outro peão para o seu oponente e aqui em troca desses dois peões que você entregou, você vai ter muito desenvolvimento porque, por exemplo, você desenvolve seu bispo com tempo, ele ataca o seu peão em B2, isso aqui é tudo a mainline e aqui você faz o rock longo. Então vamos dar uma olhada aqui, né? O seu oponente trouxe a dama para fora cedo, então aqui ela pode ser muito atacada enquanto você desenvolve suas peças, né? E você tá aqui com a sua torre jogando, com seu bispo jogando, com seu cavalo jogando, logo todas as suas peças vão sair enquanto seu oponente aqui tá com quase tudo na última fileira, ele só tem de fato jogando aqui mesmo esse cavalo e a dama e aqui a gente vai dar uma olhada, né? No movimento que cai na armadilha. Por que que essa armadilha é boa? Porque o movimento que ele cai nela é muito natural e parece um movimento forte pra caramba, que é esse bispo G4. Veja você como esse não parece um ótimo movimento. O bispo ele tá apoiado por duas peças diferentes e aqui ele tá atacando uma dama que quando ela move, né? Vai cair a torre. Então aqui o seu oponente ele pensa que ele tá ganho quando ele joga isso. O que ele não vê é a continuação cavalo B5. Aqui as brancas já estão ganha, certo? Qual que é a ameaça? Digamos que seu oponente não identifique aqui a ameaça e tome, né? Isso daqui leva a cavalo por C7, check mate. C7, né? Essa daqui é a armadilha de halossar. Se você tiver jogando um blitz ou bullet, é bem capaz que seu oponente caia e pegue a dama, viu? Agora uma partida mais pensada, ele vai parar e vai pensar, pô, por que que esse cara tá sacrificando a dama assim, né? E aí ele vai ver o check mate e vai defendê-lo, né? Na continuação mais natural aqui e a mais forte, de acordo com a análise do computador, que é cavalo A6. Não se preocupe, mesmo que o seu oponente defenda, você tá com uma posição muito melhor. Aqui você captura, né? O peão em P7 e o seu oponente, ele precisa defender a torre ali. Então a continuação que o computador sugere aqui é defender a torre oferecendo aí uma troca de damas, que você claramente não quer aceitar, né? Então você pega o cavalo que tá pendurado aqui e, enfim, aqui a partida continua, né? Você tem várias ameaças, você tá ameaçando, é claro, né? Tomar aqui com um check mate, então o seu oponente, ele precisa remover a torre. Tá muita coisa caindo, né? O seu bispo aqui não tá protegido, a torre tá caindo, você tem a ameaça desse duplo aqui. Porém, a avaliação aqui do computador após a continuação comum aqui, ela é de mais 5. Então aqui as brancas estão completamente ganhas, beleza? Bem, se você não conhecia essa armadilha e você pretende tentar esse gambito aqui, que é uma abertura muito divertida, apesar de um pouco duvidosa se o seu oponente aí tiver o estudo de como defender apropriadamente, né? É... Eu espero que você se divirta muito jogando isso daí, ganhe muitas partidas, né? E um abraço, pessoal. É isso. Se inscreve aí no canal que eu trago conteúdos desse tipo sempre, viu? Falou!